Hoje vamos falar a respeito de quais são os elementos que permitirão você abrir portas e oportunidades no mercado de trabalho usando as suas apresentações. E eu não vou falar somente de PowerPoint hoje, hoje a nossa prática vai ser um pouco divertida, um pouco diferente, bem extrovertida. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Para quem não me conhece, eu tenho a minha carreira toda de acadêmico feita na UNB. Atualmente estou fazendo doutorado lá em neuromodulação e passei pela Universidade do Porto, em Portugal, pela Faculdade de Esporto e pela Northwestern University. Tá certo? E como falado anteriormente, a live de hoje vai ser a respeito de quais são os elementos que permitirão você abrir portas e oportunidades no mercado usando as suas apresentações. Então, esse é o nosso objetivo, ensinar vocês a abrir portas no mercado de trabalho. Lembrando que se tiver perguntas aí, quem tiver perguntas, deixa no chat, de preferência lá no YouTube, tá, galera do Instagram aí, que aí eu vou selecionar algumas aí para o final, beleza? Vocês já pararam para pensar no seguinte, cara, às vezes eu tenho a faca e o queijo na mão, mas não vai, não sei, eu não sei o que acontece na hora de apresentar a trava, ou eu não consigo, a minha apresentação do PowerPoint é boa, ou a minha dicção é boa, meu oratório é boa, só que nunca vai para frente, nunca vai para frente. Ou então vocês pensam que é boa, né, e chega lá, bota na prova, quando vocês sobem no palco, vão para trás do público lá e começam a ver que as coisas não são bem assim, né? Quando eu comecei a palestrar, cara, eu senti isso na pele, na pele mesmo, que eu achei que eu sabia de tudo e não sei o que, só que eu sabia do que eu estava palestrando, só que quando foi para ficar na frente da galera pela primeira vez, tremia, a voz tremia, né, botava a mão no bolso, ficava sem graça, nem piadinha, eu chegava a fazer nas minhas primeiras palestras. E aí, quem ficar comigo aqui hoje até o final, além de eu passar a minha experiência pessoal, a gente vai fazer uma prática bem extrovertida aí, de aquecimento vocal e facial, tá certo? Não sei se vocês sabem aí, mas eu sou professor de anatomia e no nosso rosto nós temos músculos também, e a gente consegue melhorar nosso oratório e nossa dicção com alguns exercícios, que vão ser bem divertidos, tá certo? E aí, eu, que nem eu falei para vocês anteriormente, já passei por isso, de, cara, às vezes eu tinha a faca e o queijo na mão e não conseguia de maneira nenhuma ir mais para frente, ou até monetizar minhas apresentações. E aí, eu dei um passo atrás para ver o que eu estava fazendo errado, para depois dar dois, três, quatro, cinco, dez passos na frente. Primeira coisa, boa apresentação. Apresentação de PowerPoint. Não sei aí se vocês, provavelmente vocês já passaram por isso, mas, cara, você entra para ver aquela palestra, aquele speaker do dia, e, cara, os slides cheios de texto, cheio, 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 chega a dar vontade de você dormir. Cara, o slide não tem uma figura, não tem uma animação, entendeu? Cara, o slide, às vezes, é até com fundo que nem dá para ver direito. Você fica assim, dormindo, que nem eu mostrei nas lives anteriores. E aí, a primeira coisa que eu parei e pensei, falei, não, o negócio é o seguinte, a apresentação não está boa, tem que treinar, tem que ir para frente do espelho. E uma das coisas que me ajudou bastante foi ser monitor de algumas disciplinas lá na UNB. Quando a gente é monitor de algumas disciplinas, às vezes, a gente dá aula, ou durante o próprio mestrado mesmo, minha orientadora, no caso de mestrado, me convidou para dar algumas aulas. E algumas foram de supetão, foi tipo assim, me ligava, 10 horas da noite, Sachi, tem como você dar aula amanhã disso, disso, disso? Às vezes, não tinha nada pronto. E eu falava, então, vou para a prática, não tem essa não. Ela, beleza, manda bala, então, tá bom. Eu chegava lá, às vezes, chegava só com o meu tabletzinho, com a prática desenhada, e ia lá, eu me perguntava, às vezes eu sabia, às vezes eu não sabia, né, a gente sabe que o professor não sabe de tudo, e eu anotava a pergunta e falava, não, vou te responder depois. Então, esse primeiro confronto, assim, foi bem desafiador, e me fez ver que eu tinha que melhorar o meu approach de maneira geral, no caso, a minha boa apresentação. E aí foi quando eu fui estudar a respeito de design de slide, estrutura de slide, colorimetria, como a pessoa enxerga o slide de um canto a outro, enfim. Depois, boa dicção. Cara, às vezes, quando eu fico nervoso, eu começo a falar para dentro, eu consigo perceber isso. E, cara, isso é a pior coisa do mundo, quando você está na frente de uma multidão, ou você está fazendo um pitch de vendas, e você começa a ficar nervoso, e aí você começa a diminuir a voz, começa a diminuir a voz e vai falando para dentro. Cara, isso é horrível, 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 tá certo? Outra coisa que me bateu, assim, na boa dicção, é que, às vezes, não sei porquê, entendeu? Eu estava com o conteúdo na ponta da língua, era um assunto que eu dominava, entendeu? Eu tinha vários exemplos fora dos slides que eu poderia botar, que eu poderia dizer, né? Só que, às vezes, eu falava e as palavras meio que não saíam, e eu achando isso estranho, achando isso estranho, achando isso estranho. Aí eu fui procurar saber, procurar estudar isso, que a gente vai fazer a prática no final, eu vi que, dependendo do seu grau de nervosismo, ou como o nervosismo atua no seu sistema nervoso, ele pode travar os músculos da face. Então, às vezes, até você sabe das coisas, mas você está nervoso de ter que encarar a multidão, e aí, os músculos da face ficam travados. Se isso já aconteceu com algum de vocês, vocês falarem, e parece que a boca não abre direito, a palavra não sai, né? Isso já aconteceu comigo. E aí, cara, fui atrás, estudando, e descobri ferramentas para melhorar a dicção. Bom, outro problema que eu tinha, e ainda tem um pouco, é a respeito de boas vestimentas. Quando eu digo boas vestimentas, não são roupas de marca e tal, é você estar bem apresentável, né? Se, pô, você vai dar uma palestra, usa um traje esporte fino, ou até um terno completo, enfim. Só que as pessoas, muitas vezes, enxergam vocês, não somente naquele momento, mas o pré-momento. Dois exemplos que eu posso dar, bem besta mesmo, é, cara, eu faço doutorado, né? E eu vou assistir minhas aulas do doutorado de regata, bermuda e chinelo. E tô cagando com o que que tá acontecendo, que eu tô ali pra aprender, pra consumir conhecimento, e depois transmitir esse conhecimento. E muitas das vezes as pessoas não me levavam a sério quando eu ia desse jeito, né? Eu tive, inclusive, uma professora na graduação, não vou falar disciplina, né? Pra não expor a pessoa, mas ela proibiu a entrada dos alunos na sala de aula dela se eles estivessem usando chinelo. E aí parece que no outro semestre proibiu chinelo e regata, né? Porque ela falava que não era pra ninguém andar mal vestido. É, então comecei a adaptar algumas coisas, pô, não saia mais de chinelo, comecei a evitar sair de chinelo, botava, é, um sapatilho ali, sapatênis, um tênis, alguma coisa. É, comecei a evitar sair de regata. Então essas coisas aí vão começando a melhorar a sua apresentação também, né? As suas boas vestimentas. Mais uma vez, nada de roupa de marca, galera. É, camisetas em Apollo ali da CA, Renner, calça da CA, Renner, não precisa nada de mais. Entendeu? É, e o outro exemplo foi quando eu comecei a gravar stories, né? Mostrando minha cara ali, é, mais frequentemente. É, eu gravava stories às vezes, away, assim, da minha vida, de alguma coisa que eu tava fazendo. Mas eu gravava e, é, sem camisa, né? Porque eu queria aparecer com tanto que eu nunca mostrei daqui, é, daqui pra baixo, né? É, nos meus stories, quando eu tinha que passar a informação. Só que, é, as pessoas começaram a falar, pô, bota a camisa, ah, não sei o que, não é legal, ah, ajusta isso, bota a camisa. E, cara, eu moro aqui, pra quem, pra quem, né, tá em outro estado, alguma coisa do tipo, eu moro aqui em Brasília. Eu falei, cara, Brasília é quente pra cacete, é muito, muito seco, entendeu? É, e aqui em casa não tem ar-condicionado, né? Então, eu passo o dia sem camisa, tô dentro de casa, né, tá só minha família aqui, então, tranquilo, né? É, e acredito que a maioria da galera aqui de Brasília também, é, age assim, bota, quando chegou uma visita, alguma coisa, daí vai, bota uma blusa, né? Por isso que um dos motivos dos meus stories, sempre tá com esse tipo de camisa aqui, ou aquelas camisetas, um azul, uma branca, que são as de basquete lá da época da escola, do Leonardo da Vinci, é justamente porque eu boto, gravo a story e tiro a camisa e boto aqui do lado. Então, tipo, eu não uso a camisa, entendeu? Só que eu comecei a ver que isso influenciava também. E uma coisa é, pô, uma pessoa vê uma story meio legal e fala, ó, vou compartilhar, vou mandar pra tal pessoa que possa ser interessante. Só que aí, como às vezes eu tava sem camisa, poderia interpretar errado, né? E às vezes as pessoas que iriam receber não iriam gostar, ou até mesmo o meu Instagram aí, os meus stories são meu portfólio pessoal. Então, comecei a andar com camisa, então, inclusive essa camisa aqui é de gravar vídeo e gravar live e gravar vídeo. Acabou aqui a live, meu irmão, tiro e joga ela aqui do lado. Contanto que vocês deram uma olhada lá no meu canal do YouTube, tem uns 4, 5 vídeos com a mesma camisa. Por quê? Porque eu gravo a abertura, gravo o fechamento e tiro a camisa e vou fazer os vídeos aqui no PC. Beleza? Então, isso é muito importante, galera. Boas vestimentas, tá bem apresentado, né? E por último, relacionado aqui com a boa dicção, é o aquecimento da voz e do rosto. Que nem eu falei pra vocês, eu tive já problemas de estar com o conteúdo na ponta da língua, sabendo tudo, cara. E ia dar show na palestra e eu falava, a boca não ia, não abria, assim, ah, né? E sei lá o que aconteceu. Foi quando eu fui estudar e vi aquilo que eu falei anteriormente. O nosso sistema nervoso pode influenciar, inclusive, o nosso sistema nervoso influencia nossos músculos. E nós temos músculos na face toda, né? E, cara, já aconteceu de, assim, às vezes eu querer falar uma palavra difícil ou uma palavra em inglês e não sair, não sair, né? Aí, hoje em dia, eu uso algumas estratégias pra eu poder contornar isso. E, cara, tem me ajudado demais, demais, demais. Tanto em posicionamento, né? Posicionamento e tal, tá lá com troco ereto e coisas do tipo, quanto com adicção. Contanto que uma das práticas que a gente vai fazer aqui no final, que vai ser bem engraçada, eu faço 10, 15 minutinhos antes de entrar ao vivo aqui com vocês. Ou faço 5 minutinhos antes de gravar meus vídeos, enfim. Cara, é bem engraçado e, realmente, isso muda total a adicção, a expressão facial. É um change game que, cara, vale muito a pena vocês aprenderem isso, tá certo? E aí, que nem eu falei pra vocês, vamos pra prática. Bom, vamos lá. Primeiro movimento que a gente vai fazer, vamos só brincar de anatomia bem simples, tá bom? Nada demais. Nós temos aqui o nosso crânio, né? De forma geral. E aí, nós temos músculos aqui, como se fossem chapas aqui, tá bom? Que protegem e recobrem o nosso crânio, que protegem e recobrem o nosso cérebro. Tá certo? E aí, esses músculos dessas regiões, são músculos como, por exemplo, o meu bíceps, como o meu tríceps, como o meu quadríceps, né? Vácil medial, lateral, parará, parará. Então, vamos entrar em detalhes aqui, não. Então, se a gente vai pra academia, a gente sabe, hoje em dia, que a gente tem que aquecer, né? Se eu vou trabalhar dorsais, costas, né? Ou se eu vou trabalhar peitoral, eu tenho que aquecer essa musculatura. Então, eu faço exercícios específicos pro peitoral e pras costas. E antes mesmo da literatura entrar nisso, a gente sabia, a gente sabia não. As pessoas botavam as pessoas pra esteira. Então, chegou na academia, vai aquecer, fica ali 10 minutinhos na esteira, 15 minutinhos na esteira pra aquecer. O pessoal ficava andando na esteira rápido, né? Pois é, então, se a gente sabe há muito tempo que a gente tem que aquecer os nossos músculos pra realizar um determinado trabalho, pra ter uma performance maior com esse trabalho, por que a gente não faz isso quando vai falar? Vai fazer uma apresentação no congresso, apresentar um trabalho, vai fazer um pitch de vendas, vai, às vezes, negociar com um vendedor, alguma coisa do tipo. Por que a gente não faz isso, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou passar alguns exercícios bem básicos. Lembrando que é um pouquinho extravagante, tá? Mas é bem engraçado. Vale muito a pena vocês fazerem aí. Provavelmente vocês devem estar sozinhos aí, ou se não tiver, vai pra um lugar um pouco mais fechado. Pra vocês verem os exercícios, fazerem comigo. E depois vocês praticarem aí na casa de vocês, antes de vocês fazerem a live, congresso, apresentar uma aula, apresentar um trabalho, alguma coisa do tipo. Primeiro exercício é aquecer as cordas vocais. Então, a gente vai do timbre menor pro timbre maior. Quem tiver aí com o som um pouco alto, abaixa um pouquinho, porque como eu tô com o microfone aqui, provavelmente vai sair um som estranho. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Aí faz isso 3 vezes. Vou fazer 2 vezes só pra vocês verem. E vai abrindo a boca pra justamente começar a dar elasticidade pros músculos daquela região, da região da nossa face. Beleza? Aí você faz aí 2, 3 séries aí, sei lá. E depois você vê como é que você se sente melhor, tá certo? Agora, a gente aquecendo nossas cordas vocais, a gente consegue ver até que pra falar fica melhor, né? E abrindo a boca de uma forma bem grande, a gente consegue ver que fica até melhor a região lateral aqui dos nossos lábios. Agora, a gente vai fazer outro movimento estranho, né? Só que agora com a boca. A gente vai abrir e fechar ela como se estivesse entrando num túnel. Então, é como se eu estivesse projetando a boca pra frente, abrindo ela e depois sugando a boca de volta pra dentro. Entendeu? Mais uma vez. Eu falei, é bem estranho, mas é bem esquisito, mas vocês verem que comecem a falar qualquer coisa que vocês vão sentir essa região mais solta, né? E por último, na nossa brincadeira aqui, vamos movimentar lateralmente pra cima e pra baixo o nosso rosto. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora, pra cima e pra baixo. Saem umas caretas, assim, né? Não vou fazer mais pra não ficar rindo tanto, assim. Mas esses são alguns exercícios que a gente pode fazer. Se vocês quiserem testar depois, peguem uma sentença, por exemplo, em inglês. Uma linhazinha, bem simples, com algumas palavras de pronúncia difícil. E falem ela, depois façam esse aquecimento e falem ela depois pra ver o que vai acontecer. Tá certo? Eu consigo sentir a diferença aqui mais uma vez porque eu tô aqui fazendo essa live com vocês, né? E aí eu tô falando muito. Então, por exemplo, as cordas vocais deram uma melhorada quando eu fiz aquela mudança do timbre, né? Timbre, entonação, enfim. E a parte da musculatura aqui, da região da face, também ficou mais solta pra falar. Então, minha boca abre e fecha de uma maneira mais simples. Beleza? Deixa eu vir pra cá. Esses foram alguns dos movimentos e algumas das maneiras, que nem eu falei anteriormente, que a gente pode abrir portas no mercado de trabalho. Então, tá bem vestido, bem apresentável, ter uma boa dicção, saber se apresentar. E uma coisa que acho que nem precisava falar, mas a gente vai falar pro desencargo de consciência, é, cara, você se mostrar. Bate, envia teus projetos, teus powerpoints pra galera e vai atrás, né? Porque se você ficar sentado esperando, não vai dar certo. Deixa eu ver se tem perguntas aí, vamos ver. Eu recebi algumas perguntas lá no Instagram. Cadê, cadê, cadê? A primeira pergunta, no que apresentar um bom powerpoint me ajuda? Então, a primeira pergunta, no que apresentar um bom powerpoint te ajuda? Cara, ele pode te ajudar da seguinte maneira. Se você conseguir fechar um contrato, você usando determinadas cores ali, você consegue induzir o indivíduo a gostar mais de você, e assim, você fechar um contrato, você pode ganhar dinheiro. Então, tá na faculdade, graduando é tudo preguiçoso, tá bom? Não tem pra onde fugir. Eu já fui graduando, meus amigos todos já foram. Todo mundo que tá na graduação é preguiçoso. Então, o que que dá pra fazer? Cara, você oferece, fala assim, ó velho, junta num grupo, geralmente os trabalhos são em grupos, você junta num grupo aí e fala, ó galera, cada um me dá 10 contos, eu monto a apresentação de vocês. Assim, vocês vão treinando pras apresentações e ainda ganham dinheiro, tá certo? A outra pergunta, quanto vale a pena gastar? Segunda pergunta, quando vale a pena gastar muito tempo com a apresentação? Cara, depende, eu gosto sempre de responder essa pergunta, depende do quanto você tá recebendo. Eu geralmente falo ali, mostro os slides pra vocês, né, aqui de vez em quando, e mostro eles organizados ou desorganizados, o esqueleto que eu chamo. Às vezes, cara, eu não tenho tempo de montar bonitinho, então ele vai daquele esqueleto mesmo e vai feio daquele jeito, né, que querendo ou não, eu tô ali na aula pra dar conteúdo, né, e às vezes nem tem tempo pra montar PowerPoint, acontece alguns problemas, mas enfim, né, só que, pô, se eu for chamado pra uma palestra, aí tu vai ganhar 300 reais a hora, 500 reais a hora, assim, pra palestrante iniciante no evento médio, cara, vale a pena aí você gastar seu tempo total, full time, pra você dar uma boa palestra, ok? Você dá uma boa palestra aqui, abre umas portas ali, abre outras ali, tá certo? Agora pra, cara, montar aula, aula e, e apresentar trabalho, mais ou menos, apresentar trabalho até vai, porque tem professor que leva a boniteza do trabalho em consideração, né, dos slides, mas se não levar, cara, tu tá com o pau e foca onde você vai ganhar dinheiro, né, que é justamente congressos, palestras e no pitch, ainda mais se você tiver que fazer um pitch de venda, tiver que apresentar um novo produto, cara, aí que você precisa mesmo, entendeu? Eu tava vendo, inclusive, tem um programa, eu esqueci onde é que tá passando, ou passou, que era uma cópia do Shark Tank, né, só que aí no Shark Tank, os caras entravam no tanque de tubarões, eles entravam e apresentavam pros tubarões, nesse outro, a pessoa ia subir no elevador, enquanto, o grupo entrava, no elevador fechava e contava, 3, 2, 1, o pitch começa agora, até chegar no andar lá dos, onde estavam os 3 investidores, eles tinham somente essa subida de elevador, pra fazer o pitch de vendas, né, só que aí, na, na, quando já selecionaram algumas pessoas, passaram as tarefas, e aí elas voltaram, nesse elevador não tinha o pitch, eles subiam no elevador, e já tinha a tela pra eles fazerem uma apresentação, e cara, eu vi cada apresentação, uma mais feia do que a outra, teve uma, uma que, os jurados pediram pra, pra eles fecharem, pra uma startup, fechar, o, o, um contrato, e mostrar, é, a DARF, eu não sei se é DARF o nome, eu esqueci, né, mas tipo assim, mostrar o boleto dos caras, pagando o boleto, e falando, ó, negócio fechado, e aí, os caras tiraram a foto, de uma folha toda, imagina que eu tenho essa folha toda aqui, ó, e os caras, pum, bateram foto da folha, e, deixa eu ver se tem nada aqui, que eu podia mostrar, pum, bateram foto da folha, e colocaram lá no, no projetor, e cara, o que, interessaria, né, aos jurados, além da DARF, né, era o valor, e os caras, é, nem fizeram questão de ressaltar o valor, botar algum efeito, algum quadrado em volta, cara, foram as coisas bem bizarras mesmo, entendeu, então, nesses quesitos, assim, quando envolver dinheiro, uma quantia significativa pra você, né, porque às vezes o que é significativo pra mim, pode ser não, pode não ser pra você, vale a pena você investir full time nisso, tá certo, uma, uma coisa que eu faço é, cara, tem que dar palestra, meu irmão, esqueço tudo que eu tô fazendo, e foco na palestra, e foco em montar o melhor slide, animação, é, tudo, 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 pra, cara, a palestra sair, é, redonda, redonda, e eu nunca sofri um, nunca falaram mal das minhas apresentações, pelo menos das apresentações, né, palestra a gente não agrada todo mundo, né, apesar de também nunca ter chegado aos meus ouvidos, é, reclamações a respeito das, das palestras, e por último, me fala um pouco mais a sua experiência com comunicação, é, cara, eu comecei nessa forma de comunicação, que nem eu falei, sendo monitor da UNB no meu segundo semestre, quem é a professora ligou pra mim e falou, tá no segundo semestre da faculdade, né, ligou pra mim e falou, vai dar uma aula amanhã, menino, tá disponível? Tô, sim senhora, então vai, cara, cheguei lá, era pra dar uma aula, ela falou, aula prática e tal, não sei o que, cheguei com o caderno, um monte de coisa anotada, tinha um monte de objeto, um monte de ferramenta, não, tem blá blá blá, não, é prática, Sasha, e aí, meu irmão, foi quando eu tive o primeiro travamento, gaguejei, não sei o que, é, só que aí, depois disso foi fluindo, né, aí foi, é, ao longo da minha graduação toda, eu sempre fui monitor de uma disciplina, tá, acho que eu tenho uns 5, 6 monitorias aí, né, porque aí sai do intercâmbio, e aí, depois do mestrado em diante, é só dar aula, né, aula e palestra, aula e palestra, aula e palestra, beleza? Deixa eu finalizar aqui com vocês, galera, se vocês gostaram, compartilha aí nas redes sociais, me marque e tal, isso dá uma força gigantesca pro trabalho, é, se vocês estiverem gostando, é, e aí, é, se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui estão os meus contatos, né, meu e-mail, meu Instagram e meu canal do YouTube, e, cara, pra quem quiser saber mais, ou alguma coisa do tipo, só mandar mensagem, respondo numa boa, no mais, me coloco à disposição, tenham todos uma boa noite, e um bom descanso. e aí, e aí, e aí,